Eu ia abrir o vídeo fazendo uma dancinha pra vocês, mas como eu ainda estou com a coluna torta Hoje não vai dar pra eu dançar pra vocês Rapaz, eu vou falar uma coisa pra vocês, a idade vai chegando e a coluna vai indo embora, rapaz Inclusive, eu vou aproveitar aqui pra dar um conselho pra vocês Eu tenho certeza que tem alguém nesse exato momento com a coluna toda torta Assistindo o vídeo assim, ó Vocês ajeitem essa postura de vocês, rapaz Quando vocês chegaram na minha idade, vocês não estarem com a coluna torta, que nem eu estou com a coluna torta Vocês parem de ficar com a coluna torta na escola Eu sei que você fica assim na cadeira da escola, rapaz Ajeitem essa coluna Pessoal, segundo Eu não quero ver ninguém triste porque segunda-feira a gente tem que estar muito feliz, gente A gente tem que agradecer por mais um dia na nossa vida Mais um dia que a gente consegue ir pra aula Mas é muito bom viver, gente É muito bom, é muito bom Então vamos aproveitar a vida aí da melhor forma Eu fico morrendo de saudades no final de semana quando eu não tô com vocês Eu amo essa interação que a gente tem aqui Eu queria viver isso pra sempre E pessoal, antes de qualquer coisinha, vocês já sabem, né? Ah, Robloquinho! Gente, vocês já sabem quais são as instruções aqui do canal, né? Quem não deixou o like aí, já deixa o like pra não esquecer Fala que é da minha família Scarlett, mas não deixa o like no vídeo Eu nunca vi isso, não? Então deixa o like no vídeo aí, rapaz! Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo Se inscreve no canal Lembrando que eu posto vídeo de segunda a sexta, 7 horas da noite Assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar muito Pessoal, hoje é segunda-feira E pra quem não sabe, temos um quadro especial aqui na segunda E o quadro de hoje é Observando os moradores de Brookhaven Pra quem assiste os vídeos aqui no canal Sabe que esse quadro sempre rola alguma treta Só o fato de eu ficar olhando aqui as pessoas já dá treta Então pessoal, sem mais enrolação Vamos pro quadro de hoje Vamos ver o que tá acontecendo em Brookhaven nessa segunda-feira Gente, hoje Hoje eu vou me disfarçar aqui Brookhaven Vou colocar uma roupa pra ninguém me reconhecer Pronto, pessoal Roupa nova Aqui, uma máscara Tá meio tossa a máscara Tá tudo bem, né A sobrancelha na testa O nariz na testa Mas eu acho que não vão me reconhecer Assim A gata tá bonita, rapaz Ah, viu Uma onça pintada Brian Vamos olhar aqui o que eles estão fazendo O Brian tá tentando Interagir aqui com a menina A menina não respondeu Ai, gente, eu acho que vão me reconhecer Calmou Eita, o gato tá vindo atrás de mim Aqui, o gato, viu Oi, oi Eita, eles vão conversar Vamos ver o que eles vão conversar, gente Quer ser minha amiga? Sim Vão fazendo amizade, gente M Me reconheceram! Gente, me reconheceram Gente, me reconheceram Gente, calmou, gente Vai acabar com o meu disfarce E eu não vou conseguir Observar as pessoas Vamos colocar um disfarce um pouco diferente aqui Pronto Agora não vão me reconhecer Ei Gente, calmou Vamos ignorar aqui um pouco, entendeu? A gente veio aqui hoje pra observar E aí, Fia Opa Ih Na paz Ele trocou até o papo Só porque ela é corintiana também Ele é corintiano Ela é corintiana também Ele até falou já diferente Com a outra menina Ele falou assim Oi Quer ser minha amiga? Aí ele viu a menina corintiana Agora ele botou E aí? Na paz? Olha Já mudou até a voz, né? Vamos ver se ele vai desenrolar no papo aqui Ih, o Brian ficou sem papo, gente Tá, não? Não Meu Deus, não acredito E tu? Ai, não acredito que eles vão se pedir namoro Não, não tô vendo isso, não Não Não, não pode Ai, gente Entendi Solitária Óbvio que tem que estar solitária Deve ser uma criança aí, cara Eu vou estragar isso aqui tudo, viu? Se ficar com esse negócio aqui Não, gente Esses papos aqui, não Eu não gosto desses papos de namoro Oi, Enmi Cara, como é que vocês sabem que sou eu? Calma aí, gente Calma aí, ó, bombado Eu quero ver o babado aqui do lado, rapaz Eu tô fofocando aqui do lado Você é linda Eu sei Eu sei que esses dois aqui não falaram mais nada depois, né? Quantos anos você tem? Ih, Maria Vamos ver a idade dele aqui, gente Real 17 17 anos e tá jogando Roblox Ai, eu também tenho 18 e tô jogando E da real A menina já se espantou, ó A menina já se espantou Ela deve ser uma criança, gente Quer ver? Eu dou Eu dou 12 anos pra ela 14 Tá vendo? 14 anos e procurando fanfarra aqui dentro 13 Ih, já diminuiu Ô, menina Ô, menina Não pode namorar, não Você é muito nova Eu namoro na vida real Com 13 anos? Tô zoando Ai, gente Chega Chega Derrubar o fone aqui Ai, gente É cada babada Eu vou deixar o pessoal tudo lá, ó Olha Eu vou deixar todo mundo lá Eu vou ver se tem outras fofoquinhas pela cidade aqui Entendeu? Eita Tá pegando fogo Mulher Que isso? Mulher Tá pegando fogo aqui dentro Que cara estranho Cara estranho Vamos embora, viu? Vamos embora Entendeu? Ó, até agora a treta tá rolando aqui Até agora a treta aqui, ó Eita Vamos ver o que tá acontecendo Lembrando Fica calado sem argumento Tu nem sabe minha idade É treta A treta dos corintianos, gente Se tivesse um flamenguista aqui Tava feito Que pai que você não tem Eita Jogou na roda que não tem pai Pelo menos tem um Robux E você que não tem Eita Eu também não tem um robux não Filhinho de mamãe e de papai Eita Tá com o pau doido Se como você não tivesse pai nem mãe Caraca A treta, gente Não sabe nem escrever direito Rapaz, véi Eita Gente Eu falo pra vocês Que esse quadro aqui Só tem treta Não tem argumentos Apela pra Robux Meu filho Ele pode Ter pai e mãe E você que não tem Rapaz O que sobrou Pro pai e pra mãe, hein? O que o pai e a mãe tem a ver? Vocês já perceberam Que toda treta Sempre joga a mãe no meio Pai? Rapaz Vocês parem de ficar jogando os pais de você Na treta de vocês aí Rapaz Ser briga e briga entre vocês aí Mimado Mimadinho Rapaz Briga de corintiano, viu? Ih, gente Acabou a treta aqui, ó O pessoal entrou no carro A treta aqui Acabou aqui, viu? Que isso, menino? Esse brai é maluquinho na cabeça, viu? Vou entrar aqui na casa Que eu vou inaugurar a casa aqui, viu? Entra aí, gente Cadê aquele feio? Isso, gente É reunião pra falar mal dos outros, é? Gostei Eu vou lacrar em cima deles Espera aí, eu vou lacrar Gente Oi, oi Vocês são tudo folgados Falando mal do menino Pelas costas, rapaz Eu chego e falo logo na cara de todo mundo mesmo Tá ligado? O corintiano ficou bolado, hein? O corintiano ficou boladinho Rapaz, gente Eu tenho que parar de ficar me envolvendo em treta aqui nesse jogo Mas eu não consigo não Parece que a treta me chama, velho Se não é flamenguista brigando comigo aqui dentro Agora é corintiano também, rapaz Essa foto Inter, essa foto Grêmio Essa foto Bahia Essa foto por causa de time agora brigar comigo Mas eu falo mesmo Falei Subi lá na bancada e falei Ablei Mas é isso, pessoal O vídeo termina por aqui Eu espero que vocês tenham gostado da treta de hoje Amo vocês Amanhã tem mais vídeo novo aqui no canal Espero vocês aqui amanhã Um beijo e até amanhã